Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web com Java. Nessa vídeo-aula, a gente vai dar continuidade na parte da listagem. Se vocês lembrarem, na parte da listagem, eu listei os estados que eu tinha. Agora, ficou faltando fazer três coisas na listagem. Ordenação, filtro e paginação. Vamos primeiro acertar a parte da ordenação. Para acertar a ordenação, eu vou lá no xhtml e vou nos pcolum. O Prime Faces, ele tem uma paginação, desculpa, uma ordenação pronta já. Então, é só aqui no pcolum, você colocar a propriedade sort by. O sort by, você passa para ele o nome do cursor e o nome do campo que você vai usar para a ordenação. Ou seja, o que você colocou aqui no value, é só você colocar no sort by, que ele já faz a ordenação. Então, eu vou vir aqui, ó, estado.nome. Coloquei aqui, vou salvar, vou dar um refresh na tela. Aí, ó, ele vai aparecer uma setinha para cima e uma setinha para baixo. Basta você clicar aqui, ó, aí, ó, ordenou ascendente, ordenou descendente, ó. Você pode fazer a ordenação ascendente ou descendente. Eu não preciso pôr sort by em todas as colunas, você põe nas que você quer. Eu vou pôr na sigla aqui também, mas só para mostrar para vocês que é possível pôr em mais de uma. Então, por exemplo, vou voltar aqui, vou colocar na sigla, então, vou colocar sort by, vou colocar o el, o nome do cursor, ponto, o nome do campo. Salvei, refresh, agora na sigla também eu tenho a setinha para cima e a setinha para baixo, ó. Posso fazer a ordenação por sigla como posso fazer a ordenação por nome. Fica a seu critério como você quer ordenar. Tá, então, a primeira coisa da videoaula, cumprimos, que é a ordenação dos dados. Agora, vem a parte de filtragem. A parte de filtragem, o prime faces, o data table, ele também tem uma pronta. Então, a gente vai usar essa pronta do prime faces. Então, basta voltar lá no xhtml, depois do sort by, é só você colocar o filter by. O filter by, ele serve para você aplicar filtros. Para aplicar um filtro, basta você passar o nome do cursor, ponto, o nome do campo. Ou seja, o que está no value aqui, é o que vai aqui. Então, eu vou colocar el, o nome do cursor, que é estado, ponto, o nome do campo, que é nome. Salvei. Vou vir aqui, vou dar um refresh. Aí, ó, quando você coloca o filter by, aparece já essa caixinha aqui, ó. E você pode ir digitando. Por exemplo, ela é incremental. Vou escrever s. Aí, ó, ele trouxe São Paulo. Digitei a. Ah, detalhe que ele, ele considera a situação. Então, eu criei s.a. São Paulo sumiu, já ficou Santa Catarina. Se eu for apagando, ó, ele já vai filtrando. É aquela famosa busca incremental. Vou também aplicar para sigla. Ah, a única coisa que ele é, ele é case insensitive. Tanto faz digitar maiúsculo ou minúsculo. Por exemplo, vou digitar aqui, a maiúsculo. Opa. O A maiúsculo, a minúsculo, a, desculpa. Ah, também uma outra coisa. Você tem que ir digitando da esquerda para a direita. Então, é a busca, então, põe, primeiro eu começo com S. Igual aqui, ó, S de Santa, começou São Paulo e Santa Catarina. Tanto faz S minúsculo, quanto S maiúsculo. E agora, eu vou fazer para a sigla. A sigla, vou vir aqui, mesma coisa, vou colocar o filter by. No filter by, eu vou colocar o el, estado, ponto, sigla. Novamente, lembrando, eu não preciso colocar filter by em todos os campos. Então, fica a seu critério escolher se você quer filtrar por todos os campos. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, digitar S, ó, ele já filtrou. Eu posso vir aqui e digitar R, ele filtrou, RJ. RJX, não existe aí, ó, nenhum registro encontrado. Eu, particularmente, sempre uso essa busca pronta já do Prime nos meus projetos. Agora, ficou faltando a ordenação. A ordenação já está aqui, ó, o componente. Por que que ele não está paginando? Detalhe, pessoal. A paginação, você tem que falar de quanto em quanto ele corta. Por exemplo, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O padrão, ele corta de 10 em 10. Mas eu posso mudar isso. Como? Vou mostrar para vocês. Eu vou vir aqui, vou colocar aqui, ó, então, mexi já com Sort By e Filter By. Depois do Vario Estado, eu vou colocar Ralls. O Ralls diz para mim de quanto em quanto você quer cortar. Por exemplo, eu vou pôr aqui 3. Vou pôr 3, quer dizer que ele vai cortar de 3 em 3. Então, se eu vier aqui e dar um refresh, ó, aí, ó, apareceu duas páginas, ó. Ah, não, vou cortar de 2 em 2. Vou cortar de 2 em 2. Então, vou cortar de 2 em 2. Opa, não pegou. Eu não salvei ele. 2, salvar. Tem hora que eu tenho que dar um refresh. Aí, pronto. De 2 em 2, ó. E o legal é que se você aplicar o filtro, ele já acerta, ó. Ó, então, como só tem 2 com S, ele já ficou com 1 só. Então, a paginação trabalha com o filtro e coordenação já. Então, você coloca de quanto em quanto você quer. Sei lá, eu, por exemplo, vou deixar de 5 em 5. E eu, geralmente, acho que 5 é um valor bom, mas você pode aumentar também. É, às vezes, tem que ficar dando refresh, salvar e dar um refresh, né. Pode ser que ele guarde em cache, igual o meu, ó, ele tá guardando em cache, não tá atualizando. Eu já pus o 5. Se ele começar com muita frescura pra atualizar, é só parar o tomcat e rodar de novo. Tem horas que ele precisa de um restart o tomcat. Então, eu vou restartar aqui, só pra ver se ele vai pegar de 5 em 5, né. Fechar aqui. Lembrando que a primeira execução demora um pouquinho pra criar a fábrica de sessão do Hibernate. De 5 em 5. Então, eu vou deixar de 5 em 5, porque depois eu vou ter um menu e vou ter um logotipo. Então, acho que vai ficar bom, mais ou menos, esse tamanho de acordo com a minha estrutura. Então, 5 tá bom. Depois, também, eu posso calibrar isso de acordo com a necessidade. Bem, pessoal, então, cumpri os 3 objetivos dessa aula. Queria mostrar a parte de ordenação, filtragem e paginação. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Pessoal, com isso, a gente fecha a parte de listagem. Fico devendo pra vocês agora o excluir e o editar. Então, não esqueça de curtir e compartilhar essa aula. A gente se vê na próxima. Abraços, até mais.